Eu me lembro de Glenn Winter rindo de mim mais tarde. Quando fizemos o sopro congelante ou algo assim, Smallville. Foi o primeiro. O meu episódio foi o que ele descobriu o sopro congelante. Eu só me lembro de tentar. E alguém riu. Uma pessoa fez. E eu fiquei tipo. Quem diabos tá rindo assim? Como se eu não tivesse permissão. E foi o Glenn Winter. E ele tava. Ah, me desculpa. Isso parece ridículo. É tão ruim. Temos que descobrir uma outra forma. Eu lembro disso. Fiquei tipo. Ok. Isso é incrível. Rindo altão.